Alfredo, já devolveste o dinheiro que a minha mãe prestou? Amor, está complicado. Tenho que sair mais cedo do trabalho, atravessar a plantação, procurar o barco, atravessar o rio, depois a ponteca, interromper o jogo, apanhar tchopera, depois um chapinha, depois um chapa, e não perder o bachibongo para a tela da tua mãe. Alfredo José, é fácil. Usa o M-Pesa. Com o M-Pesa da Vodacom, podes enviar e receber dinheiro através do celular. É fácil. Registas-te no agente M-Pesa e depositas o dinheiro na tua conta. Agora já podes enviar dinheiro com o teu celular. Quem recebe, pode levantar o dinheiro em qualquer agente. Regista-te no agente M-Pesa e ativa já asterisco 111 Cardinal. Vodacom M-Pesa. Vodacom. Tudo bom para ti.